ai meu bem ela não quer gravar com a mãe dela mulher, vem que é a tua estrelinha desse canal ai meu bem estamos de volta com mais um vídeo pro canal ela não quer, não quer então vá simbora, vá então minha gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo assim bem aleatório, sem roteiro olha os cabelos aqui tô toda bagunçada hoje só acordei com vontade de gravar e disse vou gravar hoje vou gravar o nosso dia hoje a gente vai tomar o café da manhã agora vou fazer só a vitamina pra gente tomar café da manhã hoje porque já é tarde senão a gente não vai almoçar não, a mamãe vai fazer vitamina banana com moranguinho bora fazer? pronto, ai a gente vai fazer a vitamina agora tu vai ajudar a mamãe a fazer procurar a vitamina vai procurar, vai ai meu Deus, não dá pra não pra gravar com a vitamina é por isso que nunca é mal gravida é por isso aqui vou gravar a vitamina ai como é que a pessoa é deitar vídeo com a pessoinha assim chorando no pé da pessoa a pessoa não fala nada não fala nada não fala nada não fala nada me de misericórdia a Deus então é isso minha gente então vamos lá Anny já tá aqui entertida lavar os pratos é olha olha eu mandei ela lavar os pratos aí ela disse vou lavar o pato a realidade de uma criança aqui no meu pé minha pai é ria não mamãe mamãe tá colocando vou pegar, vou pegar mamãe tem que ficar nudo coloca mamãe eu pro lado mamãe eu pro lado é o outro lado vixi olha ela me ensinando tu amassou tu mordeu aqui pronto pronto agora mamãe mamãe tá louca todinho mamãe tá louca não fica bom né essa aqui é a banana da terra vou botar porque não tinha da outra ai fica gostoso mas ela tá tomando ali um pouquinho da açúcar né faltou tu tomou tudinho foi já acabou é braba viu não sabe pedir não direito não mamãe vai colocar mais mulher pra tu ai depois a gente vai arrumar essa bagunça vixi não é muito a mamãe tá eu coloquei até o meu pra ela que eu não gostei aí eu juntei o restinho que ficou e deu o meu pra ela já que ela gostou né toma tudinho pra ficar forte bora qual foi o combinado da gente não foi depois que comecei a arrumar a casa bora tira essa espeta velha minha gente tô aqui na fase de querer tirar a espeta dela e o desfraude né tá difícil é o que mulher tá limpando o armário é de mamãe muito bem eu quero brilhando viu quero limpinho brilhando que é isso que é isso que é isso é a gaveta aí é a gaveta e esse é o que a paca a porta é a gaveta é a gaveta é esse né limpa tudinho isso é uma bolula que é isso isso é o processador mamãe tem pra ligar é mamãe tem pra ligar é pronto gente almoçinho pronto é gostoso né quer comer ao dia né aqui segure com as duas mãos ixi meu Deus precisa que ela derrubar agora é um arrozinho refogado com cenoura franguinho e batata frita oi tu tá dando comida pra mamãe obrigado gostoso mamãe agora é a Anny agora me vi escovando o dente e pediu pra escovar também hum muito bem assim que mamãe gosta sim o dente depois escova a língua no final tá aprendendo né quer ajudar deixa mamãe ajudar dá pra mamãe ajudar carrapidinha olhem uma princesinha mamãe ajeitou ela pra gente pra casa do vovó fica em pé pra mostrar teu look ela queria porque queria vestir essa saia olha a saia eu não gostei muito da combinação não né essa saia também tá enorme mãe eu faço as coisas vixi tive que botar ela na azul vou ela pra ficar acima do joelho ai eu não gostei muito não mas ela faz assim mesmo é criança né tá tudo lindo é vermelho não amor é rosa tá linda tá linda meu amor obrigada demoramos tanto pra sair que já tá começando a querer chover e faz tanto tempo que eu não gravo o vlog que deve estar todo picotado esse vídeo foi o que? é a mão é a veinha de mamãe coisa mais linda toda de rosinha tchau mamãe já vai cheiro é não a mamãe vai entrar quem é? ela vai brincar agora com o bambu e aí meu filho tá bem a batalha de folga né é só de mim é só de mim é que menina é vem cá segura ai gente deixei eu ir lá na casa de manhã e agora eu vou fazer o que ninguém pode fazer por mim né é o meu momento off das redes sociais agora voltando agora não tá louco a vovó acho que ela dormiu vai dormir né não peguei essa sombra então gente passando aqui só pra avisar que a gente já tá em casa agora eu vou começar a me organizar aqui pra começar a trabalhar né que eu tô trabalhando a noite agora pra quem não sabe e é isso fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau